O que é o mundo? Bom, talvez essa pergunta seja impossível de ser respondida, mas também não importa, porque o que de fato importa é responder o que é o mundo para mim. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, hoje com o conceito, com a palavra Lebenswelt, que nada mais, nada menos, é do que o mundo da vida. Eu já te explico esse conceito em dois filósofos, no Russell e também no Habermas. Mas antes, só aquele pedido de amigo. Vem aqui embaixo, curte logo no começo esse vídeo, também se inscreva no canal se você é novo por aqui ou se caiu de paraquedas, mas também se você vem aqui no canal de vez em quando conferir o nosso conteúdo, mas ainda não se inscreveu. É muito importante que você se inscreva no canal, para que o canal cresça e seja também levado a mais pessoas. E também pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que se interessariam por esse conteúdo. Desde a filosofia kantiana, a gente parou um pouco de se importar diretamente com o que o mundo é e passou a se voltar para tentar entender o que o mundo é para nós. Ou seja, a fenomenologia tornou-se uma área, um campo importante nos estudos filosóficos. E aqui nós vamos entender o conceito a partir de, primeiramente, uma filosofia fenomenológica do filósofo chamado Russell. O Russell, ele é um filósofo que orienta a sua filosofia, como eu já falei, pela fenomenologia e vai dizer o seguinte, o mundo que importa é o mundo vivido, o mundo ressignificado simbolicamente pelo ser humano. E esse ser humano, o homem, o ser humano como um todo, ele é percebido e ele é entendido como um ser histórico. Não é exatamente um objeto que precisa ou pode ou deve ser entendido como algo pronto, acabado ou algo que pode ser compreendido na sua totalidade. O ser humano só entra como algo a ser estudado na filosofia a partir das suas vivências. O vivido é que é importante. O que importa é que a gente conheça o mundo vivido, o mundo percebido, o mundo ressignificado, o mundo colocado sob bases simbólicas, o mundo humano. Esse é o mundo interessante, a filosofia fenomenológica. E esse mundo humano, ele se manifesta à consciência. Portanto, ele está também no ser humano. O mundo não está fora. O mundo está representado dentro de nós também. Então, o que é o mundo? O mundo é o mundo percebido. E o que é a totalidade do mundo? A totalidade do mundo é a totalidade de coisas percebidas pelo ser humano no mundo. Essas percepções também podem ser entendidas como se fosse horizontes. Horizontes em dois sentidos. Ou seja, aquilo que está à nossa frente e também nos direciona, nos orienta e nos baliza. Mas também horizonte como uma noção de horizontalidade. Ou seja, como nós entendemos o nosso redor a partir de nossa visão, de nossos sentidos, de nossa percepção. Como o mundo é para nós e como ele é recebido horizontalmente na nossa consciência. E isso retira da ressignificação do mundo, da experiência do mundo, toda a experiência transcendental. Aquilo que vem de fora, aquilo que vem anterior e aquilo que também pode ser entendido como dado essencialmente à consciência. O mundo para nós é um mundo construído. Entendido esses conceitos, então, o mundo da vida é aquele considerado, aquele recebido pela estrutura perceptiva da consciência humana. O mais íntimo de nós, como percebe a nossa realidade. O que é, então, a subjetividade? A nossa subjetividade é uma consciência intencional iluminadora. Ou seja, ela percebe a realidade, mas também ela a ilumina. Ela dá sentido a essa realidade. E essa realidade que eu estou chamando aqui são as diversas possibilidades que se colocam ao nosso redor e nossa vida. E também os diversos horizontes que se apresentam. São as aberturas infinitas desses horizontes. O mundo é constituído, então, no caráter da horizontalidade. Nesse caráter da horizontalidade que a gente percebe o mundo e constitui ele também. Portanto, você poderia se perguntar o que é a vida? O que é o vivido, então? Então, a vivência é descobrir novos horizontes. E isso é dado a cada indivíduo. Cada indivíduo pode descobrir seus próprios horizontes. Daí é que ele chega à conclusão de que os objetos não são fatos. Ou seja, fechados em si mesmo com um significado pronto. Os objetos são coisas. E essas coisas, elas são ressignificadas pela consciência a partir de cada corpo, de cada vivência e de cada mundo particular. Ou, em suas palavras, de cada horizonte. É a ciência positiva que enxerga os objetos como fatos. A filosofia fenomenológica enxerga os objetos como coisas. Por exemplo, um prédio. Um prédio pode ser entendido pela arquitetura, pela física, pela geografia, de um jeito. Como o quê? Como um fato. E ali, esse prédio, ele vai ter uma significação muito específica e fechada. Porém, quando eu passo à frente desse prédio e observo, esse prédio, ele ganhou, dentro do meu horizonte de vida, um sentido pra mim, muito específico. E esse sentido, ele não é também fechado. Porque ele vai se desdobrar e ele vai se mudar se eu, por exemplo, entrar nesse prédio. Se eu ver os apartamentos, se eu ver uma área externa desse prédio que ficava atrás, se eu for até o último andar e olhar esse prédio de cima, se eu conhecer a planta desse prédio, se eu conhecer pessoas que moram nesse prédio. Ou seja, esses horizontes vão se abrindo e vão se reconectando a outros horizontes que eu já tinha comigo. Portanto, o que é o objeto, ou nesse caso, o que é o prédio, não se esgota nas explicações científicas que se pode dar a ele. Mas essa explicação, ela pode ser sempre incompleta, aberta e possível de novos horizontes. Mas atenção, ele nunca deixa de ser o que é. O que isso significa que, sim, sempre haverá uma explicação pra um prédio, num dicionário, num manual de física, de geografia e, como eu disse, também de arquitetura. Todas essas áreas científicas vão saber explicar o que é o prédio. Isso não é retirado. Ele permanece sendo o que é, porém com várias aberturas pra ser muito mais do que é. O mundo da vida, então, é o lugar da doxa, da opinião, da sensibilidade, dos sentimentos mais primitivos, de como a gente percebe as coisas sem necessariamente pensar ou relacioná-las a alguma teoria científica. Porém, essa é a experiência que importa, porque essa experiência é a experiência que é originária do mundo. Dessa forma, a filosofia, ela nasce como uma ponte entre essa doxa, essa opinião, e a episteme. Ou seja, como percebemos o mundo, esse mundo da vida, e como podemos organizá-lo através de um conhecimento. Dessa forma, a filosofia precisa estar muito atenta ao mundo da vida. Ela não pode esquecer disso como outras ciências fazem. Por exemplo, é muito fácil pra uma ciência positiva dizer se pode ou não, transpor um rio. Se pode ou não construir, ou se deve ou não, construir uma barragem. Porém, a filosofia, ela entra no momento de perguntar o que isso vai significar pra uma comunidade ribeirinha, o que isso vai significar pra uma cidade próxima, o que isso vai significar pra uma política, pra um país, pro nosso mundo da vida. Então, essa passagem que a filosofia faz da doxa pra episteme, é a passagem da responsabilidade. Porque essa passagem, ela decifra enigmas, ela percebe e ela recebe esses sentidos, ela ressignifica também esses sentidos, mas ela abre e ela entende os horizontes. Depois de tudo isso, ela pode sim organizar de acordo com os sentidos possíveis. Então, é a filosofia a responsável por dar uma saída com responsabilidade para as ciências positivas, que logicizam, que matematizam, que fecham, que enquadram o mundo da vida. Torna esse mundo da vida um lugar hostil. É a filosofia que abre o mundo da vida para um lugar de importância. Tá gostando do vídeo até aqui? Calma que agora eu vou te explicar esse conselho no Habermas. Mas antes, eu quero te convidar a ter mais conteúdo de filosofia aí no seu celular, no seu computador, no seu dia a dia, de forma gratuita, criativa e leve. Sim, você pode se inscrever na nossa newsletter semanal. Esse link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Você clica e semanalmente você vai receber um módulo do nosso curso gratuito de filosofia ocidental. Toda semana você vai receber um conteúdo em primeira mão do que a gente produzir por aqui. E também você pode consumir mais conteúdo de filosofia no nosso Instagram, arroba filosofares. O Habermas, dentro da sua teoria do agir comunicativo ou da razão comunicativa, vai entender o conceito de mundo da vida a partir da ideia de que todo ser humano precisa levar o seu próprio mundo da vida na linguagem, na discussão, no contato com outros mundos da vida possíveis. Ou seja, é no choque, é na democracia que faz com que esse choque aconteça, é na conversa, é na discussão política. E vamos entender discussão política aqui agora como um uso da linguagem pra falar sobre a vida, é que esse mundo da vida, ele vai aparecer. O Habermas entende o mundo da vida, então, como um estoque de crenças, valores, sentidos, imagens, definições, linguagens, tudo o que compõe o simbólico humano. Mas que, atenção, é compartilhado por falantes, por seres de linguagem, e que também serve de pano de fundo para as conversas, para as discussões e para também o uso político desse mundo da vida. Vamos entender aqui um exemplo no âmbito da discussão política. Como eu já acabei de explicar, política não está limitada exatamente à política partidária ou estatal, por exemplo. Pode ser uma discussão de um bar, pode ser uma discussão num congresso, ou pode ser uma discussão numa ONG ou numa reunião de bairro. Quando se discute, por exemplo, se o Estado pode ou deve punir piadas racistas, essa discussão, ela prevê um mundo da vida. Qual é esse mundo da vida? Um mundo de onde partimos? Em que há Estado, em que se percebe piadas, em que se discute que piadas podem ser ou não racistas, em que se entende, basicamente, o que seria racismo, e se entende também que o Estado pode criar leis para orientar a vida do ser humano. Ou seja, percebe o quanto de significações estão por trás de uma única pergunta? Atrás dessa pergunta está a ideia de que há Estado, há lei, há piada, há racismo. Nesse exemplo, convivem, então, duas realidades. Uma realidade fixa, que é esse mundo da vida, em que se apoia o questionamento, e, por outro lado, a realidade móvel, para onde quer se movimentar, para onde a conversa quer levar esse mundo da vida. Então, funciona mais ou menos como dois pés ou um caminhar. Enquanto um pé firma o chão para dar condição de possibilidade, o outro se movimenta para levar esse corpo para frente. Então, o mundo vai ser sempre assim. Essa dualidade, um lugar fixo, esse mundo da vida, que propulsiona esse movimento para ir levar esse mundo para um outro lugar e que, à sua vez, vai se transformar também em um lugar fixo e esse movimento vai sempre acontecendo. O interessante do Habermas é que ele coloca o conceito de mundo da vida ao lado de um outro conceito, que também é meio que oposto a ele. É o conceito de sistema. O sistema é aqui o sistema capitalista, baseado numa razão instrumental, numa lógica instrumental que vê o mundo com um olhar de uso. Ou seja, o mundo é uma esfera material que pode ser utilizada a favor do lucro, a favor da ostentação e a favor também de construir ou de se conseguir o objetivo maior, que é o poder político e o poder econômico. Dessa forma, a consciência capitalista ou o pensamento capitalista ou, de uma maneira mais geral ainda, o sistema capitalista, ele não vê o mundo da vida. Ele ignora o mundo da vida. Porque todo pensamento, todo debate é atomizado, é frio e distante das pessoas. Toda discussão vai ser sempre voltada para especialistas, para pessoas que vão enxergar a realidade e tentar tirar dela o maior lucro possível. Nunca se chegará a perguntar, por exemplo, quando eu falei agora há pouco sobre o caso da barragem ou da transposição de um rio, a comunidade ribeirinha ou a comunidade que interessa, de fato, essa mudança, o que eles acham? Porque a opinião vai sempre vir de técnicos e de especialistas que estão visando outras coisas que não o mundo da vida. Por isso que ele defende a democracia como a saída para a linguagem que favorece o mundo da vida. Porque na democracia é que todo mundo vai poder falar e também ser ouvido, fazer esse movimento acontecer. E assim a gente termina. E eu quero agradecer todos esses nomes que estão passando aqui do lado, porque eles são os nossos apoiadores aqui do canal. Lado apoia.se barra filosofares. São eles que ajudam a proporcionar que o nosso conteúdo de filosofia, tanto do YouTube quanto todos os outros projetos que a gente tem aqui no Filosofares, possa ser produzido com qualidade. Se interessou em também ser um Filosofrend, clica nessa estrelinha que está aqui do lado, que você pode também se transformar em um dos nossos apoiadores. E lá você vai encontrar algumas recompensas muito interessantes. Entre eles, um podcast exclusivo que não aparece em outros lugares. e você já pode ter acesso a ele a partir de R$3,00. Então, por hoje é só. Agradeço a companhia de vocês. A gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti